Olá, pessoal! Eu sou a Céline e você está assistindo o meu canal Os Franceses Tomar um Banho. E estamos aqui para uma nova série de vídeos que chama Falar que nem um francês. Parler como um francês. A ideia aqui é fazer uns vídeos mais curtinhos, ensinando cada vez uma nova expressão muito usada no dia a dia em francês pelos próprios franceses. Depois disso, ninguém na França vai saber que você é estrangeiro. Vamos então com a primeira expressão da série Ducoup. Ducoup. Que significa Então. É usado para ligar uma consequência a uma causa e pode ser traduzido também E aí? E aí? Quando é uma coisa mais assim, informal, né? Por exemplo A porta da sua casa estava fechada Aí eu voltei para minha casa Atenção! Não pode pronunciar o P final. Não pode falar Ducoup. É Ducoup. E aí? O que que a gente faz? A gente faz o que, então? A fete é anulada. O que a gente faz? Ducoup? Ducoup, tu não trabalhas hoje? Ducoup, tu não trabalhas hoje? E aí? Você não está trabalhando hoje? Não? Ducoup, tu não trabalhas hoje? Cuidado! Não pode confundir Ducoup com Ducoup. Ducoup significa De repente. Il s'est levé d'un coup. Il s'est levé d'un coup. Il s'est levé d'un coup. Voilà! C'est terminé pour aujourd'hui. Du coup, je vous souhaite une très bonne semaine. À la prochaine! Inscrivez-vous sur ma chaîne et venez connaître mon cours en ligne. Ciao! Tchau!